A Ciência de Ficar Rico de Wallace Warros Narração de Wilson Crivelari Tradução Thelma Mendonça Todos os direitos reservados a audiolivro editora www.audiolivro.com.br Introdução A vida é como um espelho, quando sorrimos para ela, ela sorri para nós. Dito popular Não ficaria surpreso se sua primeira reação fosse a dúvida Existe mesmo uma ciência para ficar rico? Convido você a escutar essa obra do início do século XX Que vem de um dos mestres da nova escola de pensadores Que surgiu na época em que a América produzia seus novos milionários. O que você vai ouvir pode entrar em choque diretamente com seu modo de pensar. Mantenha a mente aberta e escute até o final. Este audiolivro pode mudar sua vida e com certeza vai abrir seus sentimentos para uma realidade muito maior e mais promissora. Preste atenção a mensagem do livro. Junte-se aos que já experimentaram e compartilhe suas surpreendentes experiências com outras pessoas. Defina de imediato a sua maneira de pensar e divida a com quem pensa como você. Você verá os resultados. Já existe em você tudo o que é necessário para realizar seus sonhos. Você é uma pessoa de valor infinito e capacidade ímpar. Mesmo que você não se veja tão criativa. Aguarde os milagres. Prefácio do autor. Esta obra é pragmática, não filosófica. Um manual prático, não um tratado teórico. Ele é elaborado para pessoas cuja necessidade mais urgente é ganhar dinheiro. E para quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois. Ele é feito para aqueles que querem resultados e esperam que conclusões científicas sejam a base de seus atos. Sem ter que passar por toda a tramitação em que aquelas conclusões foram realizadas. Espera-se que o ouvinte aceite os preceitos fundamentais pela fé. Como se ele tomasse os preceitos relativos à lei da eletricidade que foram descobertos por Marconi ou Edison. E tendo esses preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou hesitação. Cada pessoa que o fizer corretamente com certeza ficará rico. Pois a ciência aplicada aqui é exata e será impossível falhar. Para elaborar essa obra, eu sacrifiquei todas as outras considerações em nome da simplicidade do estilo e concisão. Para que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação aqui exposto foi retirado de conclusões filosóficas. Foi totalmente testado e carrega a certeza do experimento prático. E o melhor, funciona. Capítulo 1 O Direito de Ser Rico Qualquer coisa que se diga em louvor da pobreza, certo é que é impossível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico. Nenhuma pessoa consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para ser despertado espiritualmente e ter desenvolvimento de talentos, deve-se ter muitas coisas. E não se pode adquirir essas coisas sem dinheiro para comprá-las. Todos nós nos desenvolvemos mental, espiritual e fisicamente usando coisas materiais. E a sociedade é organizada nesse sentido para que tenhamos dinheiro e posses. Portanto, a base de toda evolução deve ser o conhecimento da ciência para ficar rico. O objetivo de qualquer ser vivo é a evolução. E tudo que vive tem o direito inalienável à evolução total que é capaz de ter. O direito inerente de cada pessoa à vida é o direito de ter livre e restritamente o uso de todas as coisas materiais necessárias a seu total desenvolvimento mental, espiritual e físico. Ou seja, o direito de ser rico. Neste audiolivro, eu não falarei da riqueza de maneira figurativa, pois ser realmente rico significa não ficar satisfeito ou contentar-se com pouco. Ninguém deve considerar-se satisfeito com pouco se for capaz de usar e de apreciar mais. O objetivo da natureza é a prosperidade e o desabrochar da vida. E todos devem ter tudo o que pode contribuir para o poder, a elegância, a beleza e a riqueza da vida. Contentar-se com pouco é um pecado. É considerada rica a pessoa que possui tudo o que quer para ter a vida que é capaz de viver. E ninguém que não possa ter abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer. Atualmente, o padrão de vida progrediu e avançou tanto e tornou-se tão complexo que mesmo o homem ou a mulher mais simples requerem uma grande quantidade de riqueza a fim de viver num modo que ao menos os aproxime da plenitude. É claro que toda pessoa deseja naturalmente ser tudo o que é capaz de se tornar. Este desejo realiza possibilidades inatas, é inerente à natureza humana. Nós não podemos evitar querer ser tudo o que nós podemos ser. O sucesso na vida está em ser aquilo que você deseja ser. Você pode transformar-se naquilo que deseja, somente empregando coisas. O que você pode ter livremente quando você se torna rico o bastante para comprá-las. Compreender a ciência para ficar rico é, consequentemente, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera, mais abundante. E esse desejo é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal. Assim como a pessoa que não deseja ter dinheiro bastante para comprar tudo o que quer, também o é. Existem três motivos para os quais nós vivemos. Nós vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer uma das outras partes for suprimida da vida e da plena expressão. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo. E é errado também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma. E vemos que viver significa a plena expressão de tudo que uma pessoa pode levar adiante através do corpo, da mente e da alma. Seja o que for que possamos dizer, ninguém pode ser realmente feliz ou satisfazer-se, a menos que seu corpo esteja vivendo plenamente em cada uma de suas funções. E o mesmo vale para sua mente e sua alma. Se houver uma possibilidade suprimida ou uma ação não executada, existe um desejo insatisfeito. O desejo é a capacidade, a procura da expressão e a ação, a procura do desempenho. Uma pessoa não consegue ter vida plena no corpo sem um bom alimento, roupa confortável e abrigo aconchegante. E sem a liberdade do trabalho excessivo, o descanso e o lazer são também necessários à vida física. Ninguém pode viver a plenitude mental sem os livros e a hora de estudá-los, sem oportunidade para as viagens e as observações, ou sem companheirismo intelectual. Para viver a plenitude mental, uma pessoa deve ter lazer intelectual e deve estar cercada com todos os objetos de arte e da beleza que é capaz de usar e de apreciar. Para viver a plenitude na alma, uma pessoa deve ter o amor, e a expressão plena do amor é negada pela pobreza. A maior felicidade de uma pessoa é encontrada na concessão de benefícios àqueles que ama. O amor encontra sua expressão mais natural e mais espontânea no gesto da doação. O indivíduo que não tem nada para doar não consegue assumir adequadamente seu lugar, como um esposo, um pai, um cidadão ou como um ser humano. É no uso das coisas materiais que uma pessoa encontra uma vida plena para o seu corpo e desenvolvimento para sua mente e alma. É perfeitamente normal que você deseje ser rico, ter vida plena para o seu corpo, desenvolver sua mente e sua alma. Consequentemente, é de suma importância para um indivíduo ser rico. É perfeitamente correto que você deseje ser rico. Se você for um homem ou uma mulher normal, você não pode evitar. É perfeitamente certo que você queira dar a maior e melhor atenção à ciência de ficar rico, porque é a mais nobre e o mais necessário de todos os estudos. Se você negligenciar este estudo, você está negligenciando o seu dever para consigo mesmo, Deus e a humanidade, porque você não pode deixar legado maior à humanidade ou a Deus do que ter dado tudo de si mesmo. Capítulo 2 Existe uma ciência para ficar rico? Existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata, como a álgebra ou a aritmética. Há certas leis que administram o processo de obtenção de riquezas, e uma vez que estas leis são aprendidas e colocadas em prática por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. A posse do dinheiro e dos bens vem em consequência de fazer coisas de maneira correta e adequada, e aqueles que fazem as coisas dessa maneira adequada, intencional ou acidentalmente, enriquecem. Enquanto que aqueles que não fazem as coisas de maneira adequada, não importa se trabalhem arduamente ou se são competentes, permanecem pobres. É uma lei natural que é causa, e sendo assim, produz sempre seus efeitos. Consequentemente, todo homem ou mulher que aprenda a fazer as coisas desse modo correto, começará infalivelmente a enriquecer. Pode-se provar que a afirmação acima é verdadeira pelos seguintes fatos. Tornar-se rico não é influência do ambiente, porque se fosse assim, todas as pessoas em certa vizinhança se tornariam ricas. Todos os indivíduos de uma cidade seriam ricos, enquanto aqueles de outra cidade seriam pobres, ou todos os habitantes de um determinado estado se esbaldariam na riqueza, enquanto aqueles de um estado adjacente estariam na pobreza. Mas em toda parte vemos ricos e pobres vivendo lado a lado, no mesmo ambiente, comumente até mesmo na mesma profissão. Quando duas pessoas estão na mesma localidade e no mesmo ramo de negócio, e um começa a se tornar rico, enquanto o outro permanece na pobreza, mostra que ficar rico não é devido ao ambiente. Certos ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando acontece de duas pessoas que estão no mesmo negócio e na mesma vizinhança, e um começa a ficar rico, enquanto o outro fracassa, isso indica que ficar rico é o resultado de fazer as coisas de maneira adequada e correta. E mais, a habilidade de fazer as coisas dessa certa maneira não se deve unicamente ao talento, pois muitos têm grande talento e permanecem pobres, enquanto outros de menor talento enriquecem. Estudando as pessoas que ficaram ricas, descobrimos que são indivíduos comuns em todos os sentidos, não tendo nenhum talento ou habilidade excepcional que os outros não tenham também. É evidente que não se tornaram ricos porque possuem talentos e habilidades diferentes que os outros não têm, mas porque aconteceu deles fazerem as coisas de maneira adequada. Ficar rico não é resultado de economia ou avareza. Muitas pessoas que são muito econômicas são pobres, enquanto outras que esbanjam ficam ricas. E enriquecer não é consequência de fazer as coisas que os outros falham ao fazer, porque duas pessoas no mesmo negócio fazem quase sempre exatamente as mesmas coisas, e um enriquece, enquanto o outro empobrece até a falência. Por todos estes motivos, chegamos à conclusão que enriquecer é resultado de fazer as coisas de modo correto e adequado. Ficar rico, portanto, é o resultado de fazer coisas de maneira correta, e como as mesmas causas produzem sempre os mesmos efeitos, todo homem ou mulher que se puder fazer as coisas de maneira correta, poderá se tornar rico. Este fenômeno faz parte do domínio das ciências exatas. A dúvida levantada aqui é a respeito do grau de dificuldade para se fazer as coisas de maneira correta e adequada, impedindo que algumas pessoas poderiam segui-la. Como já falado anteriormente, isso não é verdade, já que a habilidade é natural e inerente ao ser humano. Tanto as pessoas talentosas quanto aquelas sem talento algum enriquecem. Pessoas de intelecto brilhante ficam ricas, e pessoas muito bobas ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes ficam ricas, e os fracos e doentes ficam ricos. Algum grau de habilidade em pensar e compreender naturalmente é essencial, mas já que a habilidade natural é inerente, toda pessoa que tiver inteligência suficiente para escutar e compreender essas palavras, com certeza pode ficar rica. Como já foi dito, não é a influência do ambiente. Obviamente, a localização conta para algumas coisas. Ninguém vai para o coração do deserto do Saara e espera montar um negócio que fará sucesso. Enriquecer envolve a necessidade de negociar com outras pessoas, e é preciso fazer isso onde elas estão. Caso elas estejam inclinadas a aceitar o seu jeito de negociar, tanto melhor para você. Isso não depende do ambiente. Se alguém ficou rico na sua cidade, ou se alguém ficou rico em seu estado, você também poderá ficar. Reitero que não é devido a determinada escolha de um negócio ou profissão. As pessoas podem ficar ricas escolhendo qualquer um deles, enquanto vizinhos no mesmo negócio permanecem pobres. Verdade é que você se dará melhor em um negócio que você goste e que seja adequado a você. E se você tiver determinadas habilidades bem desenvolvidas, você se dará melhor em um negócio que faça uso desses talentos. Você também estará melhor ainda em um negócio que seja adequado à sua localidade. É bem melhor abrir uma sorveteria num clima quente do que num frio. E vender salmão seria melhor num local onde este peixe fosse difícil de encontrar. Com exceção dessas limitações gerais, ficar rico não depende de se engajar em algum negócio particularmente especial, mas de sua capacidade de aprender a fazer as coisas de uma maneira correta. Caso você esteja atualmente num negócio, e outra pessoa em sua localidade estiver ficando rica no mesmo ramo de atuação e você não esteja enriquecendo, é simplesmente porque você não está fazendo as coisas de uma maneira correta e a outra pessoa sim. Ninguém é impedido de enriquecer pela falta de capital. É verdade que se você tem capital, o crescimento torna-se mais ágil e fácil, mas quem tem capital já é rico e não necessita considerar este fato. Não importa quão carente financeiramente você seja, se você começar a fazer as coisas de uma maneira correta e adequada, você começará a enriquecer e passará a ter capital. Ter capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte integrante do resultado que se segue ao fazer as coisas de uma maneira correta. Você pode ser a pessoa mais pobre do continente e estar totalmente endividado. Pode ser que você não tenha nem amigos, nem influência, nem recursos, mas se você começar a fazer as coisas desta maneira adequada, você deverá infalivelmente enriquecer. Porque causas semelhantes devem produzir efeitos semelhantes. Caso você não tenha nenhum capital, você pode ganhar o capital. Se você estiver no negócio errado, você pode entrar no negócio certo. Caso você esteja na posição errada, você pode ir à posição certa. E assim, você poderá continuar em seu negócio atual e em sua posição atual. E fazendo as coisas de maneira correta e adequada, o que causará sempre em sucesso. Você deve começar a viver em harmonia com as leis que governam o universo. Capítulo 3 A oportunidade pode ser monopolizada? As pessoas não permanecem pobres porque outras monopolizaram a riqueza e colocaram uma cerca ao redor dela. Você pode estar excluído de alguns negócios, mas existem outras áreas abertas para você. Em diferentes épocas, a correnteza de oportunidades toma rumos diferentes de acordo com as necessidades da coletividade e de um determinado estágio de desenvolvimento alcançado pela sociedade. Existem oportunidades abundantes para a pessoa que seguir a correnteza em vez de tentar nadar contra ela. Diante disso, os trabalhadores encarados como indivíduos ou como uma classe não são privados da oportunidade. Os trabalhadores não estão sendo subjugados por seus patrões e nem tampouco estão sendo esmagados pelas grandes companhias. Como uma classe, estão onde estão porque não fazem as coisas de uma maneira adequada? A classe operária pode transformar-se em classe empregadora assim que começar a fazer as coisas de maneira correta e adequada. A lei da riqueza vale tanto para eles como para todos os outros. É assim que eles devem assimilar e aprender. Caso contrário, permanecerão no mesmo lugar e continuarão a fazer o que fazem. Entretanto, o trabalhador não é mantido por baixo por ignorar essas leis para sua classe. Ele pode seguir a favor da correnteza e da oportunidade de enriquecimento. E este audiolivro lhe dirá como. As pessoas não permanecem na pobreza por falta de fontes de riqueza. Há mais do que o suficiente para todos. Um prédio tão grande quanto o Capitólio em Washington pode ser construído para cada família da terra, só com o material disponível nos Estados Unidos. E com a agricultura intensiva, este país produziria lãs, algodão, linho e seda, bastante para vestir cada pessoa do mundo com roupas mais finas que as do rei Salomão em seus dias de glória. E o bastante para alimentá-los com fartura. A fonte visível é praticamente inexaurível e a fonte invisível ou é realmente. Tudo o que temos na terra é feito de uma substância original da qual todas as coisas procedem. Constantemente vão sendo feitas novas formas e as mais antigas vão se dissolvendo ou se modificando. Mas todas são formas assumidas por uma única matéria. Ninguém é mantido na pobreza por uma limitação na fonte de riqueza. Há mais do que o bastante para todos. Não há limite para a fonte de matéria amorfa. Ou seja, a substância sem forma. O universo é feito dela, mas nem toda a substância foi usada nisso. Os espaços dentro, através e entre as formas do universo visível são permeados e preenchidos com a substância original, com a matéria amorfa, com a matéria inicial de todas as coisas. Pode ainda ser feito 10 mil vezes o que já foi feito antes. E ainda assim, não se esgotará a fonte de matéria primordial do universo. Ninguém é, portanto, pobre, porque a natureza é pobre ou porque não há o bastante à sua volta. A natureza é um celeiro inexaurível de riquezas. O suprimento nunca seca. A substância original está viva com energia criativa e está produzindo constantemente mais formas. Quando a fonte de matéria-prima esgota-se, mais é produzido pela natureza. Quando o solo se esgota de modo que a matéria para o alimento e a roupa não possam mais crescer nele, ele será renovado e mais solo surgirá. Quando todo o ouro, prata e outros minerais forem retirados da Terra, estando a humanidade em um estágio de desenvolvimento social que necessite de ouro, prata e minerais, mais será produzido pela matéria amorfa. A matéria amorfa responde espontaneamente às necessidades da humanidade. não deixará o mundo ficar sem os melhores suprimentos. Isso é válido para toda a espécie humana. A humanidade como um todo é sempre abundantemente rica e se alguns indivíduos são pobres, é porque não seguem a risca a maneira correta de fazer as coisas, o que os tornaria indivíduos ricos. A matéria amorfa é inteligente, é matéria pensante, tem vida e é impelida sempre para viver mais. O impulso natural e inerente à vida é procurar viver mais. É natural da inteligência ampliar-se e da consciência procurar estender seus limites e encontrar uma expressão plena. O universo foi feito pela substância viva amorfa, que toma forma a fim de se auto-expressar mais plenamente. O universo é uma grande presença viva, em constante movimento em direção a mais vida e com pleno funcionamento. A natureza é transformada para a plenitude da vida e é essa força motriz que é impel e a prosperidade da vida. Por causa disto, tudo que possa incrementar a vida é fornecido fartamente. Não pode haver nenhuma carência ou Deus estaria contradizendo e anulando seus próprios trabalhos. ninguém é pobre por carência de fonte de riquezas. É um fato que será mostrado um pouco mais adiante, que os recursos da fonte amorfa estarão no comando do homem ou da mulher que agem e pensam de maneira correta. Capítulo 4 O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas reais e podem ser tocadas originárias da substância sem forma. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa e pensando nas formas essa substância as produz. A substância original move-se de acordo com seus pensamentos. Cada uma das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma ela se cria. Quando pensa em uma ação ela se faz. Foi desse modo que todas as coisas foram criadas. Vivemos em um mundo pensante que é parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo em mutação ampliado pela substância amorfa a matéria pensante que se move de acordo com esse pensamento toma a forma de sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tendo a ideia de um sistema geométrico de sóis e planetas toma as formas desses corpos e se altere enquanto pensa pensando na forma de uma árvore de crescimento lento como o carvalho muda de acordo e produz a árvore embora possa levar séculos para realizar essa mutação. Ao criar a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros da mutação que estabelece. Ou seja pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma mas sempre ou pelo menos frequentemente ao longo dos parâmetros do crescimento e da ação natural pré-estabelecidos. O pensamento de construção de uma casa sendo impresso na substância ainda sem forma não vai causar a formação instantânea da casa mas pode causar o movimento de energias criativas que trabalham nesta área que seriam canalizada para este propósito e resultariam na rápida edificação da casa e se não houvesse como canalizar essa energia criativa para que pudesse trabalhar seria dado a forma a casa diretamente da substância primordial sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma as pessoas são centros pensantes e originam pensamentos todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos devem antes existir em seu pensamento não há maneira de se dar forma a uma coisa até que se pense nessa coisa e sempre foi assim a humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos aplicando esse trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquelas já existentes a humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de novas formas impedindo o pensamento na substância amorfa quando uma pessoa tem o pensamento criativo recolhe matéria das formas da natureza e faz sua imagem no formato daquela que está em sua mente as pessoas no entanto fazem pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa para trabalhar com o Pai Celestial os indivíduos nem sonham que poderiam fazer o que vem o Pai Celestial fazer um indivíduo molda e modifica formas existentes pelo trabalho manual e não se dão conta de que poderiam produzir coisas da substância amorfa comunicando seus pensamentos a ela nós nos propomos a provar que isso pode ser feito provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como em nossa primeira etapa apresentaremos três proposições fundamentais primeiro nós afirmamos que existe matéria ou substância amorfa original da qual todas as coisas são derivadas todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento todas as formas encontradas da natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes feitas da mesma matéria e esta matéria pensa na matéria segundo um pensamento impresso nela produz a forma deste pensamento na substância pensante pensamento produz forma o ser humano é um centro pensante capaz para o pensamento criativo terceiro uma pessoa podendo comunicar seu pensamento a substância original pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando resumindo existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas e que seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento uma pessoa pode dar forma as coisas com seu pensamento e imprimir este pensamento na substância morta resultando a coisa em que pensou podem dizer para eu provar essas afirmações e sem entrar em detalhes respondo que eu posso fazer isso pela lógica e pela experiência raciocinando sobre os fenômenos da forma e do pensamento eu cheguei a uma substância original pensante e raciocinando a partir desta substância pensante cheguei ao poder das pessoas e causar a formação das coisas que pensam e pela experiência eu encontrei o raciocínio verdadeiro esta é minha prova mais forte da hipótese de uma pessoa que escuta este audiolivro enriquecer fazendo o que ele lhe diz para fazer será uma prova que sustenta minha afirmação positivamente até que alguém passe pelo processo e fale a teoria é verdadeira até que o processo fale e este processo não falhará com certeza todos que fizerem exatamente o que este audiolivro lhes diz para fazer ficarão ricos eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas numa determinada maneira e a fim de fazer isso as pessoas devem se tornar capazes de pensar desta determinada maneira correta o modo de uma pessoa realizar as coisas é o resultado direto da maneira como ela pensa sobre essas coisas para fazer as coisas de modo que você as quer fazer você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar essa é a primeira etapa para enriquecer e para pensar o que você quer pensar você deve pensar a verdade indiferente as aparências cada indivíduo tem o poder natural inerente de pensar o que quer pensar mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências pensar de acordo com as aparências é fácil pensar de verdade não obstante as aparências é trabalhoso e requer maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que fomos chamados para executar não existe trabalho do qual a maioria das pessoas não fuja como de manter continuamente um pensamento é o trabalho mais árduo do mundo isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa e isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente a menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza há somente abundância pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer esforço e poder mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra esta pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser este poder só pode ser adquirido com a assimilação do fato básico que está por trás de todas as aparências e esse fato é que existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas então devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro desta substância toma uma forma e que uma pessoa pode assim que imprima seus pensamentos nela fazer com que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis quando nos convencemos disto todo medo e dúvida sumirá porque nós vamos saber que podemos criar o que nós queremos criar nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser o primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas três indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo e a fim de enfatizá-las eu as repetirei primeiro existe uma matéria pensante da qual todas as coisas têm a sua origem e que em cada estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo segundo um pensamento impresso nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento terceiro uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento nessa substância morfa pode causar a criação do que pensa no mundo real você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste até que esteja fixado em sua mente e se transforme em seu pensamento habitual escute essas indicações outra vez escute repetidamente fixe cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem surgindo uma incerteza deixa de lado não escute argumentos contra essa ideia não vá igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados não leia revistas ou livros que ensinem uma ideia diferente misturar suas ideias com crenças e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão não se pergunte porque essas coisas são verdadeiras nem especule como estas coisas podem ser verdadeiras simplesmente aceite-as como verdade a ciência para ficar rico está na absoluta aceitação disto capítulo 5 progredindo na vida você deve se livrar até do último vestígio da antiga ideia de que existe uma divindade cujo desejo é que você permaneça pobre ou cujos propósitos só podem ser realizados mantendo a pobreza a substância inteligente que é e está em tudo que vive em tudo e vive em você é uma substância viva consciente sendo uma substância que vive conscientemente deve ter a natureza e o desejo inerentes de cada inteligência viva de progredir na vida cada coisa viva deve continuamente procurar ampliação de sua vida porque a vida no mero ato de viver deve multiplicar-se uma semente deixada cair na terra ativa-se e nesse processo da vida produz centenas de sementes mais a vida pela vida está sempre se multiplicando ela tem de fazer isso para continuar a ser vida a inteligência é regida sob esta mesma necessidade de progresso contínuo para cada pensamento que temos é necessário pensar em outro a consciência está se expandindo continuamente cada fato que aprendemos nos leva a aprendizagem de um outro fato o conhecimento aumenta continuamente cada talento que nós cultivamos traz a mente o desejo de cultivar um outro talento nós estamos sujeitos aos impulsos da vida em busca de expressão que nos leve sempre para o saber mais o fazer mais o ser mais para saber fazer e ser mais devemos ter mais nós devemos ter as coisas porque nós só aprendemos fazemos e nos tornamos usando as coisas nós devemos enriquecer para que possamos viver mais o desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida buscar realização plena cada desejo é o esforço de uma possibilidade para tornar-se ação é a ação procurando manifestar-se que causa o desejo isso que faz você querer mais dinheiro é a mesma coisa que faz a planta crescer é a vida procurando expressão plena a substância viva está sujeita a esta lei inerente a toda a vida permeada com o desejo de viver mais e por isso que tem a necessidade de criar coisas a substância deseja viver mais através de em você consequentemente ela quer que você tenha todas as coisas que pode usar é o desejo de Deus que você seja rico ele assim o quer porque poderá se expressar mais e melhor através de você se você tiver abundância nas coisas e meios para lidar essa expressão ele poderá viver mais em você se você tiver o domínio ilimitado dos meios de vida o universo deseja lhe dar tudo o que você quer ter a natureza é cúmplice de seus planos tudo flui naturalmente para você coloque em sua mente que isto é verdade no entanto é essencial que seu propósito harmonize se com o propósito que há em tudo você deve querer a vida real não um mero prazer ou a satisfação dos sentidos a vida é o desempenho de ações e o indivíduo só vive realmente quando executa cada ação física mental e espiritual de que é capaz sem excessos você não deseja ficar rico para viver solidamente para satisfazer os instintos animais isso não é vida mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida ninguém ninguém pode viver plenamente negando os impulsos do corpo um impulso normal e saudável e você não quer ficar rico unicamente para apreciar prazeres intelectuais adquirir conhecimento ou cultivar ambição e ofuscar os outros ao se tornar mais famoso todas essas coisas são uma parte integrante da vida mas a pessoa que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e ficará insatisfeita com sua sorte você não quer ficar rico unicamente para o bem dos outros sacrificar-se para salvar a humanidade para experimentar as alegrias da filantropia e do sacrifício as alegrias da alma são somente uma parte da vida e não são melhores ou mais nobres do que qualquer outra de suas partes você quer ficar rico a fim de que possa comer beber alegrar-se quando for a hora de fazer estas coisas a fim de que você possa se cercar de coisas bonitas possa ver terras distantes suprir sua mente e desenvolver seu intelecto a fim de que você possa amar o outro e realizar coisas boas e possa fazer sua parte ajudando o mundo a encontrar a verdade mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor e mais nobre do que o egoísmo extremo ambos são erros livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e se gratifique com isso Deus não requer nada disso Deus não requer nada desse tipo o que Deus quer é que você dê o melhor de si por você mesmo e pelos outros e você pode ajudar mais os outros fazendo isso do que qualquer outro modo você só poderá dar tudo de si ficando rico portanto é certo e louvável que você deva priorizar seu pensamento no trabalho de adquirir essa riqueza lembre-se lembre-se entretanto que o desejo da substância é para todos e suas ações devem ser para melhorar a vida de todos não se pode trabalhar para piorar a vida de alguns porque a vida está igualmente em tudo buscando a riqueza e mais vida a substância inteligente fará coisas para você mas não tirará nada de ninguém para lidar você deve começar livrando o seu pensamento da competição você deve criar para não competir com o que já foi criado você não deve tirar nada de ninguém você não deve fazer negociações acirradas você não deve enganar nem tirar vantagem você não deve deixar alguém trabalhar para você por menos do que já ganha você não deve cobiçar ou desejar a prosperidade do outro ninguém tem nada que você não possa ter você deve se transformar num criador não num competidor você terá tudo o que quer mas de tal modo que quando você o tiver outras pessoas com quem você se relacione também terão mais do que tem agora estou ciente de que existem aqueles que começam uma vasta fortuna em oposição direta as indicações do parágrafo acima e posso dar uma explicação aqui os indivíduos desse tipo que se tornam por sua extraordinária habilidade em competir e às vezes por eles relacionarem-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e ações para o desenvolvimento geral e na evolução industrial Rockefeller Carnegie Morgan e outros foram agentes inconscientes no supremo trabalho necessário de sistematização e da organização da indústria produtiva por fim seu trabalho contribuiu imensamente para melhorar a vida de todos mas seus dias estavam contados organizaram a produção e foram logo sucedidos pelos agentes da multidão que organizaram o maquinário da distribuição foram como os répteis monstruosos das eras pré-históricas fizeram sua parte necessária no processo evolutivo mas o mesmo poder que os produziu também os liquidou e deve-se bem dizer que eles nunca foram realmente ricos um registro das vidas privadas da maioria desta classe mostrou que foram realmente odiados e desprezados riquezas baseadas no plano da competição nunca são satisfatórias e permanentes são suas hoje e amanhã serão de outros lembre-se que se você vai se tornar rico de um modo científico e de maneira correta e adequada você deve progredir inteiramente despido do pensamento competitivo você nunca deve pensar por um momento sequer que a fonte de suprimentos é limitada logo que você comece a pensar assim todo o dinheiro estará em risco de passar ao controle dos outros e você terá de valer-se de seus direitos nos tribunais de justiça para proteger seus ativos no momento que você deixa sua mente cair para a competição seu poder de criação cessa por um tempo e o que é pior você provavelmente bloqueará as ações criativas que você no começo havia iniciado saiba que há incontáveis milhões de dólares em ouros nas montanhas da terra ainda não trazidos à luz e saiba que se não houvesse mais estaria sendo criado pela substância inteligente para suprir suas necessidades saiba que o dinheiro que você necessita virá mesmo que seja necessário que mil homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã nunca olhe a fonte visível olhe sempre as riquezas ilimitadas da substância amorfa e saiba que virão tão rapidamente para você quanto você as pode receber e usar no que concerne a fonte visível ninguém pode impedir que você tenha o que é seu portanto nunca se permita pensar nem sequer por um instante que os melhores locais de construção serão ocupados antes que você esteja pronto para construir sua casa a menos que você queira se apressar nunca se preocupe com cartéis e associações com medo que conquistem a terra inteira nunca tenha receio de que você perderá o que tem para os outros isso provavelmente não acontecerá você não está procurando qualquer coisa que pertence a outra pessoa você está causando a criação do que você quer pela substância morfa e a fonte é ilimitada concentre-se nesta afirmação 1 existe uma matéria pela qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os entre espaços do universo 2 um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada no pensamento 3 uma pessoa pode dar forma a coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância morfa pode causar a criação do que pensa capítulo 6 como a riqueza vem até você quando eu digo que você não necessita fazer negócios acirrados não significa que você não tem que dirigir nenhum negócio ou que você está acima da necessidade de negociar com os seus companheiros eu afirmo que você não precisará tratar com eles desonestamente você não tem que pegar algo em troca de nada mas tem de dar a cada pessoa mais do que você recebe você pode não lhes dar mais em valor monetário do que ganhou deles mas você pode dar-lhes mais em valor utilitário do que o valor monetário adivino da coisa que obteve deles o papel a tinta ou outros materiais usados para a confecção de um livro podem não valer o dinheiro que você paga por eles mas se as ideias sugeridas por ele trouxerem milhares de dólares você não foi tratado injustamente por aqueles que o venderam deram-lhe um valor utilitário enorme por um pequeno valor em dinheiro vamos supor que eu tenho um quadro de um grande artista o qual em uma sociedade desenvolvida é avaliado em milhares de dólares eu mostro um selvagem e com minhas habilidades de vendedor convenço a trocar um fardo de peles de menor valor pelo quadro eu realmente estou enganando porque ele não tem nenhuma utilidade para dar ao quadro não lhe atribuí nenhum valor utilitário não acrescentará nada a sua vida mas suponha que por suas peles eu lhe dou uma ferramenta no valor de 50 reais ele terá feito então um bom negócio a ferramenta tem utilidade para ele vai lhe dar muito mais peles e muito mais alimento acrescentará algo em sua vida de certa forma o fará rico quando você sai do plano competitivo para o plano criativo você pode sondar suas negociações mais atentamente e se você estiver vendendo qualquer coisa a uma pessoa que não acrescente algo mais a sua vida do que a coisa que ela lhe dá em troca você deve parar você não precisa enganar ninguém no negócio e se você estiver em um negócio que precisa enganar as pessoas saia dele o quanto antes dê a todos mais em valor utilitário do que você recebe deles em valor monetário então você estará acrescentando algo à vida no mundo a cada negociação caso você tenha pessoas trabalhando para você você deve obter delas mais valor em dinheiro do que aquilo que você os paga com salários mas deve organizar seu negócio baseado no princípio da prosperidade para que cada empregado que deseje segui-lo possa progredir um pouco a cada dia você pode fazer para os seus funcionários o que este audiolivro está fazendo para você conduza seus negócios de modo que seja como uma escada em que cada empregado que seja responsável possa escalar até atingir a própria riqueza dê oportunidade a ele se não souber aproveitar a culpa não será sua e finalmente é importante frisar que não é apenas porque você cria sua riqueza usando a substância morfa que permeia todo o seu ambiente que ela tomará forma no ar diante de seus olhos caso queira uma máquina de costura por exemplo não significa dizer que você deve imprimir esse pensamento na substância pensante até que a máquina esteja formada sem o uso das mãos no quarto onde você está ou em outro lugar mas se você quiser uma máquina de costura prenda-se a imagem mental dela com a mais positiva certeza que está sendo feita ou está a caminho até você depois de dar forma ao pensamento tenha a mais absoluta e inquestionável fé que a máquina de costura está vindo nunca pense ou fale dela como se não fosse certo ela chegar reivindique-a já como sua ela será trazida até você pelo poder da inteligência suprema agindo sobre as mentes mesmo que você não saia de onde está pode ser que uma pessoa venha de outro estado ou país e entre em algum negócio que resultará no que você quer sendo assim o interesse será tanto da pessoa que terá vantagem igual a sua quanto o seu não esqueça por um momento sequer que a substância pensante está com tudo e em tudo se comunicando com tudo e pode influenciar tudo o desejo da substância pensante para uma vida mais próspera e uma vida melhor provocou a criação de todas as máquinas de costura feitas até hoje e pode causar a criação de outras milhares e vai criar desde que as pessoas coloquem em movimento o desejo e a fé agindo de maneira correta e adequada certamente você pode ter uma máquina de costura em sua casa tão certamente quanto você pode ter muitas outras coisas que você deseja e que você usa para a sua prosperidade e para a sua própria vida e da vida dos seus você não precisa hesitar em impedir mais o prazer do pai é dar-lhe o reino afirmou Jesus A substância original quer viver tudo o que seja possível em você e quer que você tenha tudo que possa usar para ter uma vida mais abundante portanto se você fixar em sua consciência o fato que o seu desejo de ser rico é o desejo do poder supremo de sua plena expressão sua fé será invencível certa vez eu vi um pequeno garoto sentar seu piano tentando em vão tirar a harmonia da partitura vi que estava aflito e aborrecido por sua inabilidade musical perguntei porque toda aquela aflição e ele respondeu sinto a música dentro de mim mas não consigo fazer minhas mãos tocarem certo a música dentro dele era o impulso da substância original contendo toda a capacidade para uma vida plena tudo o que há na música procurava a expressão total através da criança Deus a substância única está tentando viver fazer e apreciar coisas com a humanidade ele está dizendo eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas tocar harmonias divinas para pintar quadros gloriosos eu quero pés para perambular olhos para ver minhas belezas língua para dizer poderosas as verdades e cantar canções maravilhosas e assim por diante tudo o que há em possibilidades está procurando expressão através das pessoas Deus quer que todos aqueles que podem tocar música que tenham pianos ou outros instrumentos musicais e os meios de cultivar seus talentos até a plenitude quer quer aqueles que possam apreciar a beleza cercados de coisas bonitas quer aqueles que podem discernir a verdade que tenham a oportunidade de viajar e observar quer aqueles que podem apreciar as vestes que possam ser bem vestidos e aqueles que podem apreciar o bom alimento que sejam alimentados com luxo quer todas as coisas porque ele mesmo as aprecia são criações suas Deus quer divertir-se cantar apreciar a beleza e proclamar a verdade usar boas roupas e comer bem Deus trabalha em você pela vontade e pelo fazer assim falou o apóstolo Paulo o desejo que você sente de enriquecer é o infinito procurando expressar sim você assim como procurou encontrar a expressão no garoto do piano sendo assim você não precisa hesitar em pedir mais sua parte é concentrar-se e expressar esse desejo a Deus pedir mais é uma coisa difícil para a maioria das pessoas elas mantêm algo da velha ideia de que a pobreza e o alto sacrifício agradam a Deus veem a pobreza como parte do plano uma necessidade da natureza eles tem a ideia de que Deus terminou seu trabalho e fez tudo o que podia fazer e que a maioria das pessoas devem permanecer pobres porque não há o bastante a circundá-las prendem-se tanto a este pensamento errôneo que sentem vergonha e medo de pedir para enriquecer tendem a querer pouco apenas o bastante para ficarem razoavelmente confortáveis eu eu lembro o exemplo de um estudante a quem foi dito que deveria fixar na mente uma imagem das coisas que desejava de modo que o pensamento criativo nelas pudesse ser impresso na substância ainda sem forma era um rapaz muito pobre vivia em uma casa alugada e tinha somente o que ganhou no dia a dia e não poderia ater-se ao fato que toda riqueza viria a ele assim pedir um tapete novo para o assoalho de seu melhor quarto e um fogão de carvão para aquecer a casa durante o inverno depois de seguir as instruções dadas neste livro obteve estas coisas em alguns meses e então percebeu que não tinha pedido bastante andou pela casa em que vivia e planejou todas as melhorias que gostaria de fazer colocou mentalmente uma sacada aqui e um quarto lá até completar em sua mente o lar ideal e então planejou a mobília fixando a imagem inteira em sua mente começou a viver de uma maneira correta e a encaminhar se para aquilo que queria ele é dono da casa agora e está reconstruindo o que tinha na sua imagem mental e agora com fé maior irá começar empreendimentos maiores ele seguiu de acordo com e com todos nós capítulo 7 a gratidão os exemplos dados no último capítulo fazem com que o ouvinte fique ciente que o ato para a primeira etapa para o enriquecimento é passar para substância amorfa o que você quer é verdade e você perceberá que a fim de fazer isso é necessário que você se relacione com a inteligência sem forma de um modo harmonioso manter esta relação harmoniosa é algo de importância tão preliminar e vital que eu darei espaço aqui para discuti-la e lhe darei as instruções as quais caso você a siga ou levarão a unidade perfeita da mente com o poder supremo ou Deus o processo inteiro do ajuste e harmonização mentais pode ser resumido em uma palavra gratidão primeiro você acredita que há uma substância inteligente da qual todas as coisas procedem segundo você acredita que essa substância lhe dá tudo que você deseja terceiro você relaciona-se com ela com um forte e profundo sentimento de gratidão algumas pessoas mesmo vivendo de uma forma correta permanecem na pobreza por falta de gratidão recebem presentes de Deus mas cortam os fios que os conectam com ele e não tem o reconhecimento é fácil compreender que quanto mais próximo nós vivemos da fonte das riquezas mais riquezas receberemos e é assim também compreender que a alma que é sempre grata vive mais próxima de Deus do que aquela que nunca tem reconhecimento e gratidão quanto mais gratidão nós tivermos em nossas mentes ao Deus Supremo ao receber as coisas boas mais coisas nós receberemos e mais rapidamente virão e a razão é simplesmente porque a atitude mental de gratidão coloca a mente em estreita proximidade com a fonte de onde vem essas bênçãos caso lhe seja nova ideia de que a gratidão põe sua mente em total harmonia com as energias criativas do universo considere-a e você verá que é verdade as coisas boas que você já possui vieram até você ao longo do caminho e da obediência a determinadas leis a gratidão conduzirá a sua mente ao longo caminho pela qual as coisas vêm e a manterá próxima da harmonia com pensamento competitivo só o sentimento de gratidão te manterá olhando para a totalidade e impedirá que você caia no erro de pensar na fonte como algo limitado fazer isso seria fatal para suas esperanças existe a lei da gratidão e é absolutamente importante que você observe esta lei se você quer ter os resultados que procura a lei da gratidão é um princípio natural de ação e reação sempre iguais em sentidos opostos estender a gratidão de sua mente a inteligência suprema é uma liberação ou um lançamento de força não falha em alcançar aquele a que se destina e a reação é um movimento instantâneo de volta para você lance-a para o lado de Deus e ele a lançará para o seu lado é uma manifestação da verdade psicológica e se sua gratidão for forte e constante a reação na substância amofa será forte e constante o movimento das coisas que você quer serão sempre na sua direção observe a atitude de agradecimento que Jesus tinha quando dizia agradeço a ti pai porque me ouviste você não pode ter muito poder sem a gratidão porque é a gratidão que o mantém conectado ao poder mas o valor da gratidão não consiste unicamente em receber mais bênçãos no futuro sem gratidão você não pode ficar por muito tempo longe do descontentamento de pensar sobre as coisas como elas realmente são no momento em que você permite que sua mente se detenha em descontentamento sobre as coisas como elas são você começa a perder terreno você passa a prestar atenção ao comum ao ordinário aos pobres aos esquálidos à miséria e sua mente capta a forma dessas coisas então você transmitirá estas formas às imagens mentais à substância morfa e tudo isso virá até você permitir que sua mente se detenha sobre o inferior é tornar-se inferior e cercar-se com coisas inferiores fazendo de outra forma fixando sua atenção no melhor é cercar-se do melhor é transformar-se no melhor o poder criativo dentro de nós nos traz a imagem daquilo que nós prestamos atenção somos feitos também de substância pensante e a substância pensante sempre toma forma daquilo que pensa a mente grata e constantemente fixada no melhor consequentemente tende a transformar-se no melhor toma forma ou a característica do melhor e receberá o melhor também a fé nasce da gratidão a mente agradecida espera continuamente boas coisas e esta expectativa transforma-se em fé a reação da gratidão sobre uma mente produz a fé e cada onda de gratidão a fé aumenta a pessoa que não possui sentimento de gratidão não pode reter uma fé viva por muito tempo e sem uma fé viva você não pode enriquecer pelo método criativo o motivo nós veremos nos capítulos seguintes é necessário então cultivar o hábito de ser grato para cada coisa boa que vem até você e agradecer continuamente e porque todas as coisas contribuem para o seu progresso você deve incluir todas as coisas em sua gratidão não desperdice seu tempo pensando ou falando sobre os defeitos ou erros daqueles que detêm o poder foi a forma como eles organizaram o mundo que criou suas oportunidades tudo que você tem indiretamente vem por causa deles não se aborreça com os políticos corruptos caso não existissem os políticos nós viveríamos em anarquia e suas oportunidades seriam extremamente menores Deus trabalhou pacientemente por um longo tempo para trazernos até onde nós estamos na indústria e no governo e está seguindo em frente com o seu trabalho não há dúvida que devemos nos afastar de plutocratas grandes magnatas chefes da indústria e políticos assim que puderem ser descartados mas nesse interim são todos muito necessários lembre-se que são eles que ajudam a formar as línguas de transmissão ao longo das quais suas riquezas chegarão até você e seja grato isto mantém em relação de harmonia com o que há de bom em tudo e o que há de bom em tudo virá até você capítulo 8 pensando de maneira correta e adequada voltando ao capítulo 6 e ouvindo outra vez a história do homem que deu forma a imagem mental de sua casa você terá uma ideia correta da etapa inicial para começar a enriquecer você deve dar forma a uma imagem mental específica e definitiva do que você deseja você não pode transmitir uma ideia a menos que você próprio a tenha você deve ter antes que você possa dar e muitas pessoas não imprimem o pensamento na substância amorfa porque tem somente um conceito vago e confuso das coisas que querem fazer ter ou se tornar não é suficiente você ter um desejo geral de riqueza e ficar bem com isso todos têm esse desejo não é o bastante você ter um desejo de viajar ver coisas e lugares viver mais etc todos têm esses desejos também ao emitir uma mensagem a um amigo você não emite simplesmente as letras do alfabeto em sua ordem e o deixa montar a mensagem para si nem escolhe palavras aleatórias no dicionário você emite uma sentença coerente uma que tenha algum significado quando você tentar imprimir o seu desejo na substância pensante lembre-se que deve ser feita uma indicação coerente você deve saber o que deseja e ser específico e definitivo emitindo pensamento disformes e desejos vagos pode acontecer de você nunca ficar rico insista sobre seus desejos como o homem que eu descrevi fez em sua casa veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental e clara e específica de como você a deseja quando a tiver emitindo pensamento disformes e desejos vagos pode acontecer de você nunca ficar rico insista sobre seus desejos como o homem que eu descrevi fez em sua casa veja apenas o que você quer e crie uma imagem mental clara e específica de como você deseja quando a tiver mantenha essa imagem mental clara constantemente em sua mente como o marinheiro tem em mente o porto para o qual o navio se dirige você deve manter-se voltado para o seu objetivo todo o tempo você não deve mais perder isso de vista assim como o timoneiro que não perde a bússola de vista não é necessário fazer exercícios de concentração tirar horas especiais para reafirmar o pedido nem ficar em silêncio nem fazer façanhas mirabolantes de qualquer tipo algumas dessas coisas são bastante úteis mas tudo o que você precisa é saber o que você deseja e desejar tanto a ponto que permaneça em seus pensamentos use o seu tempo de lazer para completar sua imagem tanto quanto puder ninguém precisa de exercícios de concentração para ter em mente uma coisa que deseja realmente são as coisas com que você não se importa realmente que requerem esforço para manter sua atenção nelas e a menos que você queira realmente ficar rico de forma que o desejo de enriquecer seja forte o bastante para manter seus pensamentos direcionados para este objetivo como o polo magnético prende a agulha da bússola será de pouco valor para você colocar em prática as instruções dadas nesse audiolivro os métodos determinados aqui são para as pessoas cujo desejo de riqueza é forte o bastante para superar a preguiça mental e o marasmo para fazê-los funcionar quanto mais específica e definitiva for sua imagem mostrando todos os seus belos detalhes mais você reitera seu desejo e mais forte ele será e quanto mais forte seu desejo mais fácil será manter sua mente na imagem que você quer entretanto algo mais é necessário do que meramente visualizar a imagem claramente pois se isto fosse tudo a fazer você seria somente um sonhador e teria quase nenhum poder de realização atrás de sua visão deve estar o propósito de realizá-la de trazê-la para a expressão tangível e atrás deste propósito deve haver uma invencível e inabalável fé de que a coisa já é sua já está na sua mão e é só apossar-se dela viva na nova casa mentalmente até que tome forma em torno de você no plano físico aprecie no mundo mental todas as coisas que você deseja tudo o que pedir diz em oração crendo recebereis conforme falou Jesus veja as coisas que você deseja como se realmente estivesse a sua volta a toda hora veja-se como possuindo e usando-as use-as em sua imaginação assim como você as usa quando forem formas tangíveis insista na imagem mental até que esteja clara e distinta e tome então a atitude mental de posse de tudo nesta imagem tome posse dela mentalmente na plena fé que é realmente sua prenda-se essa posse mental não vacile por um instante sequer na fé que é real e lembre-se do que foi dito no capítulo anterior sobre a gratidão seja tão agradecido por suas posses agora como será quando elas tomarem forma a pessoa que pode sinceramente agradecer a Deus pelas coisas que ainda estão na imaginação possui realmente fé ficará rica causará a criação de tudo o que deseja não é preciso pedir o que se deseja repetidamente nem falar a Deus sobre isso a cada dia sua tarefa é formular inteligentemente seu desejo para as coisas que farão sua vida melhor e organizar esse desejo em uma totalidade coerente e então imprimir esse desejo finalizando sua substância amorfa que tem o poder e a vontade para trazer o que você quer você não faz essa impressão repetindo as palavras você a fará atendendo-se a visão com o inabalável propósito de alcançá-la e com a fé constante de que você a alcançará a resposta ao pedido não vem de acordo com sua fé enquanto você fala mas de acordo com sua fé enquanto você trabalha você não pode impressionar a mente de Deus tirando um determinado dia para dizer o que você deseja e então se esquecendo dele durante o resto da semana você não pode transmitir nada tendo horas especiais de entrar no seu quarto e rogar por isso porque isso distrairá você do objetivo até que chegue a hora da oração outra vez orar é bom e tem seus efeitos especialmente sobre você mesmo por esclarecer sua visão e reforçar sua fé mas não são os pedidos verbalizados que trazem o que você deseja para enriquecer você não precisa de uma doce hora de orações e sim de orar continuamente e por orar eu quero dizer manter firmemente a sua imagem visualizada com o objetivo de causar sua criação na forma concreta e a fé que você está fazendo isso crê e receberá disse Jesus uma vez que você formou claramente a sua imagem mental a matéria inteira torna-se receptiva para acolhê-la quando você lhe der forma é bom fazer uma oração dirigida ao Supremo em gratidão então a partir desse momento você deve mentalmente receber o que você deseja viva na sua nova casa vista roupas elegantes dirige o automóvel faça sua jornada e confiantemente planeje-se para viagens maiores pense e fale de todas as coisas que você pediu em termos de posse atual e real imagine o ambiente e a condição financeira exatamente como você os deseja e viva todo o tempo nesse ambiente imaginário até que essas condições financeiras se façam na forma física perceba entretanto que você não o faz como um mero sonhador ou construtor de castelos de areia prenda-se a fé de que o imaginário está sendo realizado e ao seu propósito para realizá-lo lembre-se que é a fé e o propósito no uso da imaginação que fazem a diferença entre o cientista e o sonhador e tendo aprendido este fato está na hora de você aprender o uso apropriado da força de vontade capítulo 9 como usar a força de vontade para começar a ficar rico de uma maneira científica você não precisa aplicar sua força de vontade em nada que esteja fora de você mesmo você não tem direito de fazer isso de maneira nenhuma é errado tentar influenciar outros homens e mulheres a fim de induzi-los a fazer o que você deseja é totalmente errado coagir pessoas pelo poder mental assim como é coagi-las pelo poder físico também pessoas compelidas pela força física a fazer coisas para você serão reduzidas em escravas e induzi-las por meios mentais é exatamente a mesma coisa a única diferença está nos métodos tomar as coisas das pessoas pela força física é roubo tomá-las pela força mental é roubo também não há nenhuma diferença de princípios você não tem nenhum direito de usar sua força de vontade em uma outra pessoa mesmo que seja para o próprio bem dela você não sabe o que é bom para ela a ciência para ficar rico não requer aplicação de poder ou força a nenhuma outra pessoa de forma alguma não há mínima necessidade de fazer isso com certeza toda tentativa de usar sua força de vontade nos outros tenderá somente a malograr seus propósitos você não precisa aplicar sua força de vontade às coisas a fim de compeli-las a vir até você isso simplesmente seria tentar a coagir deus deus e seria bobo inútil você não tem que tentar compelir deus a dar-lhe coisas boas assim como não tem de usar sua força de vontade para fazer o sol nascer você não tem que usar sua força de vontade para conquistar uma divindade hostil ou para comandar forças rebeldes e inflexíveis a substância é amigável a você e está mais ansiosa para dar mais a você do que você está para receber para enriquecer você precisa usar sua força de vontade somente em você mesmo quando você sabe o que pensar e fazer você deve usar sua força de vontade para compelir-se a pensar e fazer as coisas certas este é o uso legítimo da força de vontade para ter o que você quer usá-la para manter-se no curso certo use sua força de vontade para manter-se pensando e agindo de uma maneira correta e adequada não tente projetar sua força de vontade seus pensamentos ou sua mente para o espaço exterior para agir sobre coisas ou sobre pessoas mantenha sua mente em casa ela pode realizar mais lá do que em qualquer outra parte use sua mente para formar uma imagem mental do que você deseja e para manter essa imagem com fé e propósito e use sua força de vontade para manter sua mente trabalhando de maneira correta e adequada quanto mais constantes e contínuos forem seu propósito e fé mais rapidamente você ficará rico porque fará somente impressões positivas na substância e não as neutralizará nem as deslocará com impressões negativas a imagem de seus desejos presa à fé e ao propósito é captada pela substância sem forma e a preenche por grandes distâncias por todo o universo quando esta impressão é espalhada todas as coisas movem-se para sua realização cada coisa viva cada coisa inanimada e as coisas ainda não criadas são movidas para fazer o que você deseja toda força começa a ser exercida nesse sentido todas as coisas começam a se mover para você as mentes das pessoas em toda parte são influenciadas para fazer coisas necessárias a cumprir seus desejos trabalhando para você inconscientemente mas você pode estragar tudo colocando uma impressão negativa na substância amorfa dúvida ou descrença certamente desencadeará um movimento contrário a você da mesma maneira que a fé e propósito devem começar o movimento em direção a você é a falta de compreensão disto que faz a maioria das pessoas falharem cada hora ou momento que você perde atendendo-se as dúvidas e medos cada hora que você gasta na preocupação cada hora em que sua alma é tomada pela descrença firma-se uma corrente contra você em todo o domínio da substância inteligente todas as promessas estão naqueles que acreditam e tão somente neles já que acreditar é tão importante cabe a você vigiar seus pensamentos como sua opinião será formada em grande parte por coisas que você observa e pensa é importante que você vigie com cuidado onde vai colocar sua atenção e aqui a vontade incide na prática porque é por sua vontade que você determina em que coisas deve prestar atenção você não deve observar a pobreza as coisas não se formam pensando-se em seus opostos não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença a retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado e ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza a medicina como a ciência da doença aumentou a doença a religião como a ciência do pecado promoveu o pecado e a economia porque é um estudo da pobreza encherá o mundo com a miséria e necessidade não fale sobre a pobreza não investigue ou relacione-se com ela nunca se preocupe com suas causas você não tem nada com isso o que diz respeito a você é a cura procure não perder seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalhos de caridade na sua maioria a caridade tende somente a perpetuar a miséria que tenta erradicar eu não digo que você deva ser desumano e cruel e se recuse a ouvir o grito da miséria mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais coloque a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor fique rico esta é a maneira de você poder ajudar os pobres e você não pode ater-se a imagem mental que o tornará rico se você enche sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas não leia livros ou revistas que dão especial atenção à miséria aos moradores de asilos aos horrores do trabalho infantil e assim por diante não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade você não pode ajudar os pobres sabendo essas coisas e o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza o que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente mas sim ter os retratos da riqueza abundância e possibilidade nas mentes dos pobres você não está abandonando os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria a pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza mas aumentando o número de pessoas pobres que se propõem com a fé ficar ricos os pobres não necessitam de caridade necessitam de inspiração a caridade somente dá a eles o pão para mantê-los vivos em sua miséria ou dá a eles um entretenimento para fazê-los esquecer disso por uma ou duas horas mas a inspiração pode fazer com que saiam de sua miséria se você quiser ajudar aos pobres mostre-lhes como podem se tornar ricos prove ficando rico você mesmo o único modo da pobreza ser banida para sempre do nosso planeta será tendo um grande constante crescimento do número de pessoas praticando os ensinamentos desse livro as pessoas devem ser ensinadas a tornarem-se ricas pela criação não pela competição toda pessoa que enriquece pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer o mesmo você não está sendo duro de coração ou tendo má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza ver a pobreza ler sobre a pobreza pensar e falar sobre ela ou escutar aqueles que falam sobre ela use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito na imagem do que você deseja e está criando capítulo 10 favorecendo o uso da força de vontade você não consegue reter uma visão livre e verdadeira da riqueza se você estiver constantemente voltado a sua atenção para as imagens opostas sejam externas ou imaginárias não fale de seus problemas financeiros do passado se você os tiver nem pense neles não fale da pobreza de seus pais ou das dificuldades de sua vida fazer algumas dessas coisas é classificar-se mentalmente como pobre atualmente e isso certamente bloqueará o movimento das coisas boas em sua direção põe a pobreza e todas as coisas que pertencem à pobreza totalmente longe de você você aceitou como sendo correta uma determinada teoria do universo e está colocando toda a sua esperança de felicidade no fato dela estar correta o que você ganhará dando ouvidos às teorias opostas não leia livros que dizem que o mundo está caminhando para o fim e não leia os livros dos filósofos sensacionalistas e pessimistas que divulgam que o mundo está indo para o diabo o mundo não está indo para o diabo está indo para Deus está se tornando maravilhoso é verdade pode existir muitas coisas e circunstâncias que são desagradáveis mas para que observá-las se estão passando e quando o estudo delas tende somente a retardar sua passagem e as mantém conosco por que ficar dando tempo e atenção às coisas que estão sendo retiradas pelo crescimento evolucionário quando você pode apressar sua remoção somente promovendo o crescimento evolucionário fazendo sua parte nele não importa quão horrível possa parecer as condições de determinados países regiões ou lugares você desperdiça seu tempo e destrói suas próprias possibilidades atendo-se a elas você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico pense na riqueza que o mundo está ganhando em vez da pobreza que está crescendo tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico você deve interessar-se pelo mundo que se torna rico pense na riqueza que o mundo está ganhando em vez da pobreza que está crescendo e tenha em mente que a única maneira de poder ajudar o mundo a enriquecer é ficando rico você mesmo pelo método criativo e não pelo competitivo dê sua total atenção à riqueza não pense na pobreza sempre que você pensar ou falar daqueles que são pobres pense fale deles como aqueles que estão enriquecendo como aqueles que devem ser mais felicitados que comiserados então os outros os outros se sentirão inspirados e começarão a procurar pelo caminho da saída quando eu digo que você deve usar totalmente seu tempo e sua mente para pensar na riqueza não quer dizer que você deva ser mesquinho ou sórdido tornar-se realmente rico é algo mais nobre que você pode ter na vida porque inclui todo o resto no plano competitivo o esforço para ficar rico é uma luta pagã para conseguir poder sobre os outros mas quando nós aderimos a mente criativa tudo muda tudo que é possível pela forma grandiosa do auxílio e do esforço divino passa pelo caminho da riqueza porque tudo isso se torna possível pelo uso das substâncias amorfas você pode não estar visando nada assim tão grandioso ou nobre repito a não ser ficar rico e você deve manter sua atenção neste retrato imaginário da riqueza excluir tudo que tende a confundir ou obscurecer esta visão algumas pessoas permanecem na pobreza porque ignoram o fato de que há uma riqueza para elas mas a melhor notícia é que podem ser ensinadas mostrando-lhes o caminho da afluência através de você e de suas próprias ações outras pessoas são pobres porque mesmo sentindo que há um caminho tem tanta indolência intelectual que não faz o esforço mental necessário para encontrá-lo e seguir por ele para estas o melhor que você tem a fazer é despertar seu desejo mostrando a felicidade que se tem sendo rico e há ainda as pessoas que estão pobres porque quando tiveram alguma noção da ciência afogaram-se e perderam-se na confusão das teorias e não souberam que caminho seguir tentaram uma mistura de muitos sistemas e falharam em todos para estas outra vez o melhor a fazer é mostrar o caminho certo através de você e de suas próprias ações um exemplo prático vale mais que mil teorias a melhor coisa que você pode fazer pelo mundo inteiro é dar o melhor de você você não pode servir a Deus e a humanidade de maneira mais eficaz do que ficando rico contudo você deve enriquecer pelo método criativo e não pelo competitivo e tem mais afirmamos que este audiolivro dá em detalhes os princípios da ciência de ficar rico e que se isso for verdade você não precisa mais tomar conhecimento de nenhum outro livro sobre o assunto isto pode soar estreito e egoísta mas considere não há mais nenhum outro método científico de cálculo na matemática do que a adição a subtração a multiplicação e a divisão nenhum outro método é possível pode haver somente uma distância mais curta entre os dois pontos só existe uma forma de pensar cientificamente e é aquela que nos leva a pensar na trajetória mais reta e simples até o nosso objetivo ninguém formulou ainda um sistema mais breve e menos complexo do que este explicado aqui já foi retirado tudo o que é dispensável quando você usar coloque todos os outros de lado ponha-os para fora de sua mente completamente escute este audiolivro todos os dias mantenha-o com você guarde-o na memória e não pense sobre outros sistemas e teorias ou você começará a ter dúvidas mantenha-o com você guarde-o na memória e não pense sobre outros sistemas e teorias ou você começará a ter dúvidas e incertezas que confundirão seu pensamento e então você começará a falhar depois que você fizer tudo certo e ficar rico você pode estudar outros sistemas o quanto quiser e leia ou escute somente os comentários mais otimistas das notícias aqueles em harmonia com a sua imagem também não se distraia com teosofia ou espiritualismo ou estudos correlatos pode ser que os mortos ainda vivam e estejam próximos e se for deixe-os em paz ocupe-se de seu próprio negócio onde quer que os espíritos dos mortos possam estar tem seu próprio trabalho a fazer e nós não temos nenhum direito de interferir neles nós não podemos ajudá-los e é muito duvidoso que possam nos ajudar ou que nós tenhamos direito de interferir nesse momento se pudéssemos deixe os mortos e não nascidos em paz e resolva seu próprio problema fique rico caso você comece a envolver-se com o ocultismo você desenvolverá correntes opostas em sua mente que levarão certamente suas esperanças ao naufrágio agora este e os capítulos precedentes trouxeram-nos a seguinte indicação dos fatos básicos 1 existe uma matéria pensante de que todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo 2 um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou e visualizou 4 a fim de fazer isso uma pessoa deve passar da mente competitiva para a criativa deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja e fixar esse retrato em seus pensamentos com o propósito fixo de ter o que quer e a fé inabalável que o terá fechando sua mente para tudo que possa abalar esse propósito escurecer sua visão ou extinguir sua fé e além de tudo isso nós veremos agora que deve-se viver e agir de uma maneira correta e adequada capítulo 11 agindo de maneira correta e adequada o pensamento é poder criativo ou a força motriz que faz o poder criativo agir pensar de maneira correta e adequada trará riqueza até você mas você não pode confiar só no pensamento não se importando com as próprias ações esse foi o impedimento que afundou muitos outros pensadores científicos a falha em conectar os próprios pensamentos com as ações embora supondo ser possível não alcançaremos ainda o estágio de desenvolvimento em que a pessoa possa criar diretamente da substância amorfa sem passar pelos processos da natureza ou a invenção da mão humana a pessoa não deve somente pensar mas deve complementar seu pensamento com a ação pessoal pelo pensamento você pode fazer com que o ouro do coração das montanhas seja impelido até você mas ele não vai mineirar-se sozinho refinar-se cunhar-se em moedas e rolar pelas estradas até seus bolsos sob o poder de impulso do espírito divino o trabalho das pessoas será ordenado de forma que alguém estará mineirando ouro para você as transações comerciais de outras pessoas vão direcionar o ouro para você e você deve arranjar seus próprios negócios para que possa recebê-lo quando ele chegar seu pensamento fará todas as coisas animadas e inanimadas trabalharem para trazer o que você quer mas sua atividade pessoal deve ser de tal modo que você possa receber o que você deseja quando ele chegar até você você não o terá por caridade nem roubará você deve dar a cada pessoa mais em valor utilitário do que ela dá a você em valor monetário o uso científico do pensamento consiste em dar forma a uma imagem mental clara e distinta ao que você quer em ser firme nesse propósito de ter o que você quer em acreditar com gratidão e fé que você terá o que você deseja não tente projetar seu pensamento de nenhuma maneira misteriosa ou oculta com a ideia de que saia fazendo coisas para você isso será esforço desperdiçado e enfraquecerá o seu poder de pensar com clareza a ação do pensamento em enriquecer foi explicado inteiramente nos capítulos anteriores sua fé e seu propósito imprimem positivamente sua visão sobre a substância amorfa que tem o mesmo desejo de mais vida que você tem e esta visão recebida de você põe todas as forças criativas para trabalhar em e através dos canais adequados de ação porém em sua direção não cabe a você guiar ou supervisionar o processo criativo tudo que você tem que fazer é reter sua imagem fixar seu propósito e manter sua fé e gratidão mas você deve agir de maneira correta e adequada de modo que você possa se apropriar do que é seu quando chegar e de modo que você possa encontrar as coisas que você tem em sua imagem e as colocar em seus devidos lugares quando chegarem você pode realmente ver a verdade disso quando essas coisas se alcançarem estarão nas mãos dos outros que pedirão um equivalente por elas e você só poderá ter o que é seu dando a outra pessoa o que é dela por direito sua carteira não será transformada numa bolsa mágica que esteja sempre cheia de dinheiro sem esforço de sua parte este é um ponto crucial na ciência de ficar rico é aqui mesmo onde o pensamento e a ação pessoal devem ser combinados existem muitas pessoas que consciente ou inconscientemente colocam as forças criativas em ação pela força e persistência de seus desejos mas continuam pobres porque não se preparam para a recepção da coisa que querem quando ela vem pelo pensamento aquilo que você deseja será trazido pela ação você o receberá o que quer que sua ação venha a ser é evidente que você deseja agir agora você não pode agir no passado e é essencial para a clareza de sua imagem mental que você retire o passado de sua mente você não pode também agir no futuro porque o futuro ainda não está aqui e você não pode saber como irá agir em alguma contingência futura até que essa contingência chegue se porventura você não está no ambiente certo ou no ambiente ideal agora não pense que você deve adiar a ação até que você esteja no negócio ou no ambiente certo e não perca tempo pensando qual o melhor caminho a tomar em possíveis emergências futuras tenha fé em sua capacidade de enfrentar qualquer emergência quando ela chegar se você agir no presente com sua mente no futuro sua ação atual será feita como uma mente dividida e não será eficaz ponha sua mente totalmente na ação presente não dê impulso criativo à substância original apenas sente-se para esperar os resultados caso você o faça você nunca a terá haja agora nunca houve tempo como agora e nunca haverá tempo como agora caso que ele está pronto para a recepção do que você quer você deve começar agora e sua iniciativa qualquer que seja deve muito provavelmente ser em seu negócio ou emprego atual e deve ser pelas pessoas e coisas de seu ambiente atual você não pode agir onde você não está você não pode agir onde você não esteve e você não pode agir onde você estará você pode agir somente onde você está não se incomode com o trabalho de ontem e se foi bem feito ou mal feito faça direito o trabalho de hoje não tente fazer agora o trabalho de amanhã haverá muito tempo para fazer isso quando amanhã chegar não tente por meios ocultos ou místicos agir sobre as pessoas ou coisas que estão fora do seu alcance não espere uma mudança no ambiente antes de agir comece uma mudança no ambiente pela ação você pode agir no ambiente que você está agora para causar sua transformação para um ambiente melhor prenda-se com fé e propósito na visão de você mesmo no ambiente melhor mas age em seu ambiente atual com todo o seu coração e com toda a sua força e com toda sua mente não perca tempo sonhando acordado ou fazendo castelos prenda-se a imagem que você quer e haja agora não se lance à procura de alguma coisa nova para fazer ou alguma ação estranha incomum ou notável para executar como o primeiro passo para ficar rico é provável que suas ações ao menos em algum momento futuro sejam as mesmas que você já vem executando há algum tempo mas você deve começar agora e executar essas ações de maneira correta e adequada o que com certeza o fará enriquecer caso esteja comprometido com algum trabalho e sente que não é o adequado para você não espere até entrar no negócio certo para começar a agir não desanime nem se lamente porque se sente deslocado ninguém está assim tão deslocado que não posso encontrar o lugar certo e ninguém está assim tão envolvido com o negócio errado que não possa entrar no negócio certo visualize você mesmo no negócio certo com o propósito de entrar nele e a fé de que você entrará nele que estará entrando nele mas haja em seu negócio atual use seu negócio atual como um meio de conseguir um melhor e use seu ambiente atual como um meio para começar o melhor sua visão do negócio certo ser fixada com fé e propósito fará o poder supremo trazer o negócio certo para você e sua ação ser executada de maneira correta e adequada fará com que você entre neste negócio se caso você for um empregado ou um assalariado e sentir que deve mudar de lugar a fim de ganhar o que você deseja não projete seu pensamento no espaço confiando nele pode lhe dar outro trabalho provavelmente isto falhará visualize você mesmo no trabalho que você quer enquanto age com fé e propósito no trabalho que você tem hoje e certamente entrará para o trabalho que você deseja sua visão e fé colocarão a força criativa em movimento para trazer o que você quer e sua ação fará com que as forças em seu próprio ambiente levem você para o lugar que você deseja ao fechar este capítulo nós vamos adicionar um parágrafo ao nosso programa 1 existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo 2 um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma as coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância amorfa pode causar a criação da coisa que pensou 4 a fim de fazer isso uma pessoa deve passar da mente competitiva a criativa deve dar forma a uma clara imagem mental das coisas que deseja e manter esta imagem em seus pensamentos como o firme propósito de ter o que quer e a fé inabalável que terá o que quer fechando sua mente para tudo que tenta abalar seu propósito ao escurecer sua visão ou extinguir sua fé 5 para que possa receber o que deseja quando vier uma pessoa deve agir agora por meio das pessoas e das coisas em seu ambiente atual capítulo 12 a ação eficiente você deve usar seu pensamento como foi orientado nos capítulos precedentes e iniciar fazendo o que você pode fazer onde você está e você deve fazer tudo o que pode onde você está você só pode prosperar destacando-se em seu lugar atual e ninguém se destaque em seu lugar atual quando deixa de realizar algum trabalho pertinente a esse lugar no mundo prosperam somente aqueles que além de preencher seus papéis onde quer que se encontram fazem mais além quando alguém ocupa ineficazmente seu lugar atual você pode ver que há um retrocesso em tudo aqueles que não ocupam com eficácia seus lugares atuais são um peso morto para a sociedade o governo o comércio e a indústria precisam ser carregados pelos outros e a um alto custo o processo do mundo é retardado por aqueles que não preenchem os lugares que mantêm pertencem a uma era antiga e sua tendência é a degeneração nenhuma sociedade pode prosperar se todos são menores que seus lugares a evolução social é guiada pela lei da evolução física e mental no mundo animal a evolução é causada pelo excesso de vida quando um organismo tem mais vida do que pode expressar as funções do seu próprio plano desenvolve os órgãos de um plano mais elevado e uma espécie nova e originada não haveria novas espécies se esses organismos não tivessem ocupado eficientemente seus lugares a lei é exatamente a mesma para você sua riqueza depende de aplicar este princípio aos seus próprios negócios cada dia é um dia bem sucedido ou um dia de fracasso e são os dias bem sucedidos que lhe trazem o que você deseja caso todo dia seja um dia de fracasso você poderá nunca ficar rico mas quando todo dia for um sucesso você não fracassará em ficar rico se existe algo que pode ser feito hoje e que você não o faz você falhou no que concerne a esta ação e as consequências podem ser mais desastrosas do que você imagina você não pode prever os resultados nem mesmo do ato mais trivial você não sabe como funcionam todas as forças que estão se movimentando a seu favor pode depender e muito do seu modo de realizar um simples ato e este pode ser exatamente o que vai abrir a porta da oportunidade às grandes possibilidades você não sabe todas as combinações que a inteligência suprema está fazendo para você no mundo das coisas e das atribulações humanas sua negligência ou falha em fazer alguma mínima coisa pode causar um longo atraso em obter o que você quer faça a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia há entretanto uma limitação ou uma qualificação do que foi dito e que deve ser levada em conta você não deve exagerar ou se lançar cegamente nos negócios no esforço de fazer o maior número de coisas no menor tempo possível você não deve tentar fazer hoje o trabalho de amanhã nem fazer o trabalho da semana toda em um dia não é realmente o número de coisas que você faz mas a eficiência de cada ação separada que conta cada ato é em si um sucesso ou um fracasso cada ato será em si eficiente ou ineficiente cada ato ineficiente é um fracasso e se você desperdiçar sua vida em atos ineficientes sua vida inteira será um fracasso quanto mais coisas você fizer pior para você se todos os seus atos forem ineficientes por outro lado cada ato eficiente é um sucesso e se cada ato de sua vida for eficiente sua vida inteira deverá ser um sucesso a causa do fracasso está em se fazer muitas coisas de uma maneira ineficiente e não fazer o bastante de modo eficiente você verá por si que esta é uma afirmação clara se você deixar de fazer alguns atos ineficientes e se você fizer um número suficiente de atos eficientes você ficará rico agora se porventura for possível para você fazer de cada ato um ato eficiente você verá outra vez que enriquecer está subordinado a ciência exata como a matemática a questão portanto é saber se você é capaz de fazer de cada ato separado um sucesso nele mesmo e isso certamente você pode fazer você pode fazer de cada ato um sucesso porque toda capacidade está trabalhando com você e toda capacidade não pode falhar este poder está a seu serviço e para fazer que cada ato seja eficiente você só tem que pôr sua vontade nele toda ação pode ser forte ou fraca e quando toda ação é forte você está agindo da maneira correta e adequada que o fará rico cada ato pode tornar-se forte e eficiente mantendo sua visão quando você está fazendo e pondo toda a sua fé e propósito nele é neste ponto que as pessoas que separam o poder mental da ação pessoal fracassam usam o poder da mente em determinado lugar e momento mas agem de outra forma em outro lugar em outro momento assim seus atos em si não são eficientes mas se todo o poder entrar em cada ação não importa o quanto for trivial cada ação será um sucesso e já que a natureza das coisas é que cada sucesso abra caminho a outros sucessos seu progresso em direção ao que você deseja é do que você deseja para sua vida aumentará cada vez mais rápido lembre-se de que a ação bem sucedida é cumulativa em seus resultados já que o desejo para mais vida é inerente a todas as coisas quando uma pessoa começa a mudar para ter uma vida próspera mais coisas se atrairão para ela e a influência de seu desejo se multiplicará faça a cada dia tudo o que você pode fazer nesse dia e faça a cada ação de uma maneira eficiente não é necessário que o tempo todo você deva manter sua visão enquanto realiza cada ato mesmo o mais trivial e cotidiano que você a veja distintamente em seus mínimos detalhes este deve ser o trabalho de suas horas de lazer usar sua imaginação para detalhar a sua visão e contemplá-la até que esteja fixa na sua memória se você deseja resultados rápidos use quase toda a hora de lazer nessa prática para a contemplação contínua você terá o retrato do que você deseja nos mínimos detalhes firme em sua mente e assim completamente transferido a mente da substância amorfa em suas horas de trabalho você precisa somente observar mentalmente a sua imagem para estimular sua fé e propósito e encorajá-lo a fazer mais esforço para ir adiante contemple sua imagem em suas horas de lazer até que sua consciência esteja repleta dela a ponto de você poder vê-la imediatamente você vai tornar-se tão entusiasta dessas promessas brilhantes que o mero pensamento nelas liberará as energias mais fortes de todo o seu ser vamos repetir nosso plano mudando ligeiramente os últimos preceitos para adequá-los ao ponto que chegamos 1 existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo 2 um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância morfa pode causar a criação da coisa que pensou 4 a fim de fazer isso uma pessoa deve passar da mente competitiva à criativa deve dar forma a uma clara imagem mental de coisas que quer e deve fazer com fé e propósito tudo o que deve ser feito a cada dia realizando cada ação individual de forma eficiente capítulo 13 entrando no negócio certo sucesso em qualquer negócio particular depende de estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas para aquele negócio sem uma boa habilidade para a música ninguém pode progredir como professor de música sem uma habilidade bem desenvolvida para a mecânica ninguém pode conseguir muito sucesso no ramo de mecânica sem diplomacia e habilidades comerciais ninguém pode ser bem sucedido em transações mercantis porém ter um estágio bem desenvolvido das habilidades requeridas em sua profissão particular não garante riqueza há músicos que têm um talento notável e contudo continuam pobres há ferreiros carpinteiros e assim por diante que têm excelentes habilidades mecânicas mas não ficaram ricos e há comerciantes com boas habilidades para tratar com pessoas que não obstante falharam as diferentes habilidades são ferramentas é essencial ter boas ferramentas mas é essencial também que as ferramentas sejam usadas de forma correta um homem pode ter uma serra afiada um esquadro um bom prumo e assim por diante e fazer um belo móvel um outro homem pode ter as mesmas ferramentas e fazer uma réplica do móvel mas sua reprodução será grosseira ele não sabe usar boas ferramentas para ser bem sucedido as várias habilidades de sua mente são as ferramentas com que você deve fazer o trabalho que irá enriquecê-lo será mais fácil para você ser bem sucedido em um negócio em que você esteja bem equipado com suas ferramentas mentais em geral você será melhor no negócio em que possa usar suas maiores habilidades um em que você esteja naturalmente bem encaixado mas existem limitações para essa indicação também ninguém deve considerar sua vocação como algo que seja irrevogável e que esteja ligado a tendência com as quais nasceu você pode enriquecer em qualquer negócio porque se você não tiver o talento certo você pode desenvolvê-lo significa meramente que você terá que fazer suas próprias ferramentas enquanto vai em frente em vez de restringir-se ao uso daquelas com que você nasceu será mais fácil para você vencer numa profissão em que você já tem as habilidades em um bom estágio de desenvolvimento mas você pode vencer em qualquer profissão porque você pode desenvolver qualquer talento elementar e não existe talento do qual você não tenha ao menos um rudimento você ficará rico mais facilmente em termos de esforço e se você fizer aquilo a que você se adapta melhor mas você enriquecerá mais satisfatoriamente se você fizer aquilo que você quiser fazer fazer o que você deseja fazer é vida e não há nenhuma satisfação real em viver se formos compelidos a fazer para sempre algo que não gostamos de fazer e nunca pudemos fazer aquilo que desejamos fazer e é certo que você pode fazer o que você quer o desejo de fazer prova que você tem dentro de você a capacidade de poder fazer isso o desejo é uma manifestação da capacidade o desejo de tocar uma música é a capacidade a qual pode tocar a música procurando expressão e desenvolvimento o desejo de inventar dispositivos mecânicos é a expressão e o desenvolvimento mecânico a procura do talento onde não há nenhuma capacidade mesmo que seja pouco desenvolvida para fazer uma coisa nunca há o desejo total de fazer essa coisa e onde há um forte desejo de fazer uma coisa é a prova que a capacidade de fazê-la é forte e requer somente que seja desenvolvida e aplicada de maneira correta mas se você tem o forte desejo de seguir um particular tipo de trabalho você deve determinar esse trabalho como sua meta final você pode fazer o que você deseja fazer é o seu direito e privilégio seguir o negócio ou profissão que lhe sejam mais adequados e agradáveis você não é obrigado a fazer o que você não gosta de fazer e não deve fazê-lo exceto quando for um meio de levá-lo a fazer o que você quer fazer se houver erros passados cujas circunstâncias o colocaram em um negócio ou ambiente indesejáveis você pode ser obrigado por algum tempo a fazer o que não gosta de fazer mas você pode tornar isso agradável sabendo que isso possibilitará a você vir a fazer o que você deseja fazer se você sentir que não está na profissão certa não se precipite tentando começar outra em geral a melhor forma de mudar de negócio o ambiente é pelo crescimento não receie em fazer uma mudança repentina e radical caso a oportunidade apareça e você sinta depois de uma reflexão cuidadosa que é a oportunidade certa mas nunca haja repentina ou radicalmente quando tiver dúvida se é sábio fazer isso ou não não existe pressa no plano criativo e não existe falta de oportunidade quando você deixar a mente competitiva você compreenderá que nunca precisará agir apressadamente ninguém mais vai atrapalhá-lo na coisa que você quiser fazer há bastante para todos se um espaço for ocupado outro melhor ser aberto para você um pouco mais adiante há tempo bastante quando tiver dúvida espere volte a contemplar sua imagem e aumente sua fé e seu propósito e use todos os meios nas épocas da dúvida e da indecisão para cultivar sua gratidão um dia ou dois gastos em contemplar a imagem do que você quer em sincero agradecimento pelo que você conseguiu colocará sua mente em relacionamento tão próximo com o Supremo que você não cometerá mais nenhum erro quando agir há uma mente que sabe tudo o que existe para saber e você pode vir a estar em união com esta mente pela fé e pelo propósito de prosperar na vida se você tiver profunda gratidão os erros vêm ao agirmos precipitadamente de agirmos com medo ou dúvida ou no esquecimento do motivo certo que é mais vida para todos à medida que você segue de maneira correta e adequada as oportunidades virão em grande número e você precisará estar muito firme em sua fé e propósito e manter-se muito próximo da mente suprema pela gratidão reverente faça tudo o que você pode fazer de forma perfeita a cada dia mas faça-o sem pressa preocupação ou medo vá o mais rápido que puder mas nunca com pressa lembre-se que no momento que você começa a se apressar deixa de ser o criador e se transforma num concorrente você retorna ao velho plano novamente sempre que se pegar apressando-se dê uma parada fixe sua atenção na imagem mental da coisa que você deseja e começando a agradecer o que você está conseguindo o exercício da gratidão nunca falha em fortalecer sua fé e renova seu propósito capítulo 14 a impressão de prosperidade mudando ou não de profissão suas ações no presente devem ser aquelas que pertencem ao negócio em que você está engajado agora você pode entrar no negócio que você desejar fazendo uso construtivo do negócio em que você está estabelecido no momento realizando seu trabalho diário de maneira correta e adequada se o seu negócio consiste em tratar com pessoas seja pessoalmente ou por carta o pensamento chave de todos seus esforços deve ser conduzir as suas mentes a impressão de prosperidade prosperidade é o que todos os homens e todas as mulheres estão procurando é o impulso da inteligência amorfa dentro deles por uma expressão mais plena o desejo de prosperar é inerente em toda a natureza é o impulso fundamental do universo todas as atividades são baseadas no desejo de prosperidade as pessoas procuram mais alimento mais roupa casa melhor mais luxo mais beleza mais conhecimento mais prazer mais vida enfim crescimento em algo toda coisa viva tem essa necessidade de progresso contínuo se a prosperidade da vida cessar a dissolução e a morte instalam-se prontamente o homem sabe disto instintivamente e consequentemente sempre está procurando algo melhor esta lei de prosperidade perpétua foi citada por jesus na parábola dos talentos dar-se-á aos que já tem e esses ficarão acumulados de bens e ao que não tem tira-se-lhes até o que parecem ter dar-se-á aos que já tem e esses ficarão acumulados de bens ao que não tem tirar-se-lhes até o que parecem ter o desejo normal para enriquecer não é uma coisa vil ou repreensível é simplesmente o desejo para uma vida mais abundante é a aspiração e por ser o instinto mais profundo de suas naturezas todos os homens e mulheres são atraídos para aqueles que podem lhes dar melhor meio de vida dirigindo-se de uma maneira correta e adequada como já descrito nos capítulos anteriores você terá um progresso contínuo para você mesmo e você estará passando isso para quem você negocia você é um centro criativo pelo qual a prosperidade será repassada para todos esteja certo disso e garanta o fato a cada homem mulher e criança com quem você tiver contato não importa quão pequena transação for mesmo que seja somente vender um doce a uma criancinha ponha nela o pensamento de prosperidade e certifique-se de que o cliente foi impressionado com o pensamento transmita a impressão de prosperidade em tudo que você fizer de modo que todas as pessoas tenham você como uma pessoa próspera e que faz progredir todos que lidam com você mesmo as pessoas com quem você se encontra socialmente sem nenhuma intenção de negócio a quem você não tentará vender coisa alguma passe o pensamento de prosperidade você pode passar essa impressão mantendo-se na fé inabalável de que você mesmo está no caminho da prosperidade e deixando que esta fé inspire preencha permeie toda a ação faça tudo que você tiver de fazer na firme convicção que você é uma pessoa próspera e que você está distribuindo prosperidade para todos sinta que você está ficando rico e fazendo isso está fazendo outros enriquecerem e conferindo benefício a todos não ostente nem se gabe do seu sucesso nem fale sobre ele desnecessariamente a fé verdadeira nunca é ostensiva onde quer que você encontre uma pessoa ostensiva você encontrará alguém que está secretamente duvidoso e receoso sinta simplesmente a fé e deixe a trabalhar em cada transação deixe que cada ação tom e olhar expresse em a total garantia de que você está ficando rico você já é rico as palavras serão necessárias para comunicar esse sentimento aos outros sentirão a prosperidade quando em sua presença e serão atraídos a você outra vez você deve impressionar tanto os outros de maneira que sintam que ao associar-se a você também progredirão cuide para lhes dar um valor utilitário maior que o valor que lhe deram em dinheiro tenha um orgulho honesto em fazer isso e deixe que todos saibam e você não terá falta de clientes as pessoas irão onde lhes for dar da prosperidade e o supremo que deseja prosperidade em tudo e que sabe tudo levará até você homens mulheres que nunca ouviram falar de você seu negócio aumentará rapidamente e você se surpreenderá com os benefícios inesperados que virão você poderá no dia a dia fazer grandes sociedades ter vantagens maiores e mais seguras e entrar numa profissão mais adequada se você desejar fazer isso e fazendo tudo isso você nunca deve perder de vista a imagem do que você deseja nem sua fé e propósito de ter o que você deseja deixe-me agora dizer uma palavra de alerta sobre um aspecto cuidado com a tentação insidiosa de exercer poder sobre as pessoas nada é mais agradável para uma mente mal formada ou subdesenvolvida do que o exercício de poder ou de dominação sobre o outro o desejo de governar para a própria satisfação tem sido a maldição do mundo por incontáveis eras reis e nobres encharcaram a terra com sangue em suas batalhas para estender seus domínios não para procurar mais vida para tudo mas para ter mais poder para si hoje a principal motivação nos negócios e no mundo industrial é a mesma os homens lançam seus exércitos de dólares e desperdiçam as vidas e os corações de milhões na mesma confusão louca para ter poder sobre os outros os reis comerciais assim como os reis políticos são inspirados pela cobiça do poder fique fora da tentação de procurar por autoridade para tornar-se um mestre ser considerado como alguém que está acima do rebanho comum para impressionar com esbanjamento e assim por diante a mente que procura autoridade sobre o outro é uma mente competitiva e a mente competitiva não é criativa a fim de dominar seu ambiente e seu destino não é necessário que você deva governar acima de seus companheiros e certamente quando você cai no esforço mundano para pegar os melhores lugares você é conquistado pelo destino e o ambiente e seu enriquecimento torna-se produto de oportunismo e especulação cuidado com a mente competitiva nada explica melhor o princípio da ação criativa do que o princípio da lei áurea de jones de toledo o que quero para mim quero para todos capítulo 15 a pessoa a próspera o que eu afirmei no último capítulo aplica-se também ao profissional autônomo ao assalariado e a pessoa que trabalha com vendas ou qualquer outro tipo de negócio não importa se você é um médico um professor ou um clérigo se você puder dar prosperidade à vida dos outros e os fizer ficar cientes desse fato eles serão atraídos para você e você ficará rico o médico que tem a visão de si mesmo como grande e bem sucedido na sua função e que trabalha para a total realização dessa visão com fé e propósito como descrito nos capítulos anteriores ficará tão próximo da fonte da vida que será fenomenalmente bem sucedido os pacientes virão em multidões ninguém tem maior oportunidade de levar adiante os ensinamentos deste livro do que o profissional de medicina não importa a qual das escolas ele pertence porque o princípio de cura é o mesmo ensinado aqui e pode ser alcançado por todos igualmente a pessoa próspera na medicina que mantém a própria imagem mental de bem sucedida e que obedece as leis da fé do propósito e da gratidão curará todo o caso curável que acompanhar no campo da religião o mundo clama por um clérigo que possa ensinar aos seus seguidores a verdadeira ciência da vida abundante alguém que domine os detalhes da ciência de ficar rico junto com as ciências aliadas de estar bem e de ser grandioso e amado ensinar esses detalhes no púlpito nunca sentirá falta de uma congregação este é um evangelho do qual o mundo necessita ensinará a prosperidade de vida às pessoas ou virão contentes e darão livre patrocínio ao pregador que lhes trouxer isso porém é necessário uma demonstração da ciência da vida fora do púlpito queremos um pastor que não apenas nos diga como mas que em sua própria pessoa possa nos mostrar como necessitamos de um pastor que seja ele próprio rico saudável grandioso e amado e nos ensine como alcançar essas coisas e quando ele chegar encontrará numerosos e leais seguidores o mesmo será verdade para o professor que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito de vida próspera ele jamais ficará ultrapassado e todo professor que tiver esta fé e propósito a passará a seus alunos ele não poderá evitar isso já que é parte de sua vida e trabalho o que é verdade para o professor o pastor e o médico é a verdade também para o advogado dentista corretor imobiliário agente de seguros para todos enfim as ações mentais e pessoais combinadas que descrevi são infalíveis não podem falhar cada homem ou mulher que seguir essas instruções com firmeza perseverança e ao pé da letra enriquecerá a lei da prosperidade da vida é tão matematicamente certa em sua ação quanto a lei da gravidade enriquecer é uma ciência exata o assalariado achará isso tão verdadeiro para o seu caso quanto foi verdadeiro para os outros profissionais mencionados acima não pense que você não terá nenhuma possibilidade de enriquecer porque você está trabalhando onde não há nenhuma oportunidade visível para o progresso onde os salários são pequenos e o custo de vida é alto dê claramente forma a imagem mental do que você deseja e comece a agir com fé e propósito faça todo o trabalho que você puder fazer a cada dia e faça cada parte desse trabalho de uma maneira perfeitamente bem sucedida põe o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo que você fizer mas não faça isso meramente com a ideia de cair nas graças de seu chefe na esperança de que ele ou alguém acima de você veja seu bom trabalho e o promova é improvável que façam isso a pessoa que se esforça para ser um bom trabalhador ocupa um lugar com o melhor de sua habilidade e satisfaz com isso é valiosa para seu chefe e ele não se interessará em promovê-lo ele vale mais onde está para o progresso garantido algo mais é necessário do que se sobressair em seu lugar a pessoa que seguramente progredirá será aquela que se destaca em seu lugar que tem um conceito claro do que deseja ser que sabe que pode se transformar naquilo que deseja ser e que está determinada a ser o que deseja ser não tente sobressair-se em seu lugar atual visando satisfazer seu empregador faça isso com a ideia de sua própria progressão firme-se na fé e no propósito de prosperar antes durante e depois das horas de trabalho firme-se de tal modo que toda pessoa que tenha contato com você seja seu chefe colega ou conhecido social sentirá o poder do propósito irradiando de você de modo que todos captem o senso de prosperidade e progridam com você as pessoas serão atraídas por você e se não houver nenhuma possibilidade de progredir em seu trabalho atual você terá logo oportunidade de fazer outro trabalho há um poder que nunca deixa de apresentar a oportunidade a pessoa que prospera que segue em obediência a lei Deus não vai deixar de ajudar você se você agir de maneira correta e adequada ele tem de fazer isso para ajudar a si mesmo não há nada em circunstâncias ou na situação industrial que possa derrotá-lo caso não possa trabalhar na indústria de petróleo você pode ficar rico em uma fazenda de 10 acres e se você começar a agir de maneira correta e adequada certamente escapará das garras da indústria do petróleo e enriquecerá na fazenda ou onde você bem quiser caso alguns dos seus milhares de empregados aderissem a maneira correta e adequada os cartéis estariam logo em má situação teriam de dar a seus trabalhadores mais oportunidades ou sair do negócio ninguém é obrigado a trabalhar para grandes empresas elas mantêm os funcionários numa situação de tal desesperança que as pessoas tornam-se ou muito ignorantes para a ciência de ficar rico ou demasiadamente indolentes para praticá-la comece a pensar e agir de maneira correta e adequada e a sua fé e propósito rapidamente lhe farão ver toda a oportunidade de melhorar a sua condição e as oportunidades virão rapidamente trabalhando em tudo e trabalhando para você e serão colocadas diante de você não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você deseja ser não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você deseja ser quando uma oportunidade de ser mais do que você é apresentar-se e você sentir-se impelido para ela pegue-a e será o primeiro passo para uma oportunidade maior não existe nada mais impossível neste universo do que faltar oportunidades para a pessoa que está vivendo a vida próspera é inerente a constituição do cosmos que todas as coisas serão para ele e trabalharão juntas para seu bem e as oportunidades deverão certamente enriquecer aquele que agire e pensar de maneira correta e adequada deixe assim que os trabalhadores homens e mulheres escutem este audiolivro com grande cuidado e entre com confiança no modo de ação que ele prescreve não falhará capítulo 16 algumas advertências e observações finais muitas pessoas zomam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes para que o número considerável de pessoas possa ganhar sua subsistência mas isso não é verdade é verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza mas isso é porque o povo não pensa e não age de maneira correta e adequada caso o povo comece a agir como sugerido neste audiolivro nem os governos nem os sistemas industriais poderão deter todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o aumento no progresso se o povo conseguir manter a mente próspera ter a fé que poderá enriquecer e por adiante com o fixo propósito de enriquecer nada poderá mantê-los na pobreza os indivíduos podem aderir a maneira correta e adequada em qualquer tempo e sob qualquer governo e enriquecer e quando um número considerável de indivíduos fizer isso sob qualquer governo causarão a mudança do sistema de modo que será aberto o caminho para os outros quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo pior para os outros quanto mais ricas no plano criativo melhor para os outros a salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido neste livro e enriquecerem elas mostrarão aos outros o caminho e inspiração o desejo de vida real com a fé que pode ser alcançada e com o propósito de alcançá-la agora entretanto é suficiente saber que nem o governo sobre o qual você vive nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento quando você entra no plano criativo do pensamento você está acima de todas essas coisas e torna-se cidadão de um outro reino sempre que recair nos velhos modos de pensamento corrija-se imediatamente quando você passa a mente competitiva você perde a cooperação da mente suprema não perca tempo planejando como você agirá com possíveis emergências no futuro a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem sucedido não com as emergências que possam surgir amanhã você pode resolvê-las quando aparecerem não fique preocupado perguntando-se como superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte de seus negócios a menos que você veja claramente que seu curso poderá ser alterado hoje a fim de evitá-los não importa o quão colossal uma obstrução possa aparecer à distância você verá que seguindo de maneira correta e adequada ela desaparecerá à medida que você se aproxima surgindo um caminho sobre sob ou em torno dela nenhuma combinação possível de circunstâncias pode derrotar um homem ou uma mulher que estejam enriquecendo seguindo linhas estritamente científicas nenhum homem ou mulher que obedece a lei pode falhar e enriquecer ninguém pode multiplicar dois por dois e não conseguir quatro não tenha nenhum pensamento ansioso em relação aos possíveis desastres obstáculos pânicos ou combinações de circunstâncias desfavoráveis haverá tempo suficiente para se defrontar com tais coisas quando surgirem diante de você no presente imediato e você verá que cada dificuldade carrega em si a possibilidade de ser superada controle seu discurso nunca fale de si e de seus problemas ou de qualquer outra coisa de modo desanimado ou desanimador nunca admita a possibilidade de falha ou fale de modo que pressuponha a falha como uma possibilidade nunca fale que os tempos estão difíceis ou das condições de negócios duvidosos os tempos podem ser difíceis e as negociações duvidosas para aqueles que estão no plano competitivo mas nunca serão assim para você você pode criar o que você deseja e você está acima do medo quando os outros tiverem tempos difíceis e poucos negócios você terá oportunidades maiores acostume-se a ver e pensar sobre o mundo como algo que está mudando que está crescendo a considerar o que parece ruim como algo que ainda não está desenvolvido fale sempre em termos de progresso agir de outro modo é negar sua fé e negar sua fé é perdê-la nunca permita sentir-se decepcionado você pode esperar ter uma coisa em algum determinado momento e ela não chegar neste tempo e isso parecerá um fracasso mas se você se prender a sua fé você verá que o fracasso é só aparente prossiga agindo de maneira correta e adequada e se você não receber essa coisa você receberá algo muito melhor e você verá que o fracasso era realmente um grande sucesso um estudante desta ciência ajustou sua mente para fazer uma determinada combinação de negociações que no momento lhe pareciam ser as mais desejáveis e ele trabalhou por algumas semanas para causá-las mas quando o momento crucial veio ele fracassou de modo totalmente inexplicável era como se alguma influência oculta tivesse trabalhado secretamente contra ele mas não ficou decepcionado pelo contrário agradeceu a Deus por seu desejo ter falhado e se firmou em uma mente grata em poucas semanas apareceu uma oportunidade muito melhor de forma que ele não deveria ter levado o primeiro negócio em conta e ele percebeu que uma mente que sabe mais do que ele o impediu de perder o melhor comprometendo-se por menos este é o modo que cada fracasso aparentemente trabalhará para você se você mantiver sua fé e fixar seu propósito e for grato e fizer a cada dia tudo o que pode ser feito naquele dia fazendo cada ato inseparado de modo bem sucedido quando você falha é porque você não pediu o bastante persevere e algo melhor que você estava procurando certamente virá lembre-se disso você não falhará porque não tem o talento necessário para fazer o que você deseja fazer seguindo essas orientações você desenvolverá todo o talento necessário para fazer seu trabalho não é do âmbito deste audiolivro tratar da ciência do cultivo de talentos mas é tão certo e simples quanto o processo de enriquecer entretanto não existe nem se abale pelo medo de que quando você alcançar determinado ponto você falhará pela falta de habilidade mantenha-se firme e quando você alcançar este lugar a habilidade lhe será fornecida a mesma fonte de habilidades que está aberta a você foi a que permitiu ao autodidata Lincoln fazer o maior e melhor governo já realizado por uma única pessoa você pode atrair para sua mente toda a sabedoria que existe e usá-la quando se encontrar com as responsabilidades que serão colocadas diante de você prossiga na fé total estude este audiolivro faça dele seu companheiro constante até que você domine todas as ideias contidas nele quando você estiver firmemente estabelecido nesta fé você estará bem para desistir de divertimentos e permanecer afastado dos lugares onde as ideias que se opõem a ele são pregadas em discursos ou sermões não veja literatura pessimista ou conflitante nem argumente sobre o assunto passe a maior parte do seu tempo de lazer contemplando sua imagem e cultivando a gratidão escutando este audiolivro ele contém tudo o que você necessita saber sobre a ciência de enriquecer e você encontrará todos os fundamentos resumidos no capítulo seguinte capítulo 17 resumo da ciência para ficar rico 1 existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original permeia penetra e preenche os interespaços do universo 2 um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento 3 uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento e imprimindo este pensamento na substância morfa pode causar a criação da coisa que pensou 4 a fim de fazer isso uma pessoa deve passar da mente competitiva a criativa de um outro modo não poderá estar em harmonia com a inteligência morfa que por natureza é sempre criativa e nunca competitiva 5 uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância morfa mantendo uma gratidão vívida e sincera para os benefícios que lhe são conferidos a gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da substância de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela substância sem forma 6 uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo unindo-se à inteligência morfa por um sentimento profundo e contínuo da gratidão a Deus 7 uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e definitiva das coisas que deseja ter fazer ou tornar-se e deve fixar essa imagem mental em seus pensamentos sendo profundamente grata ao Supremo por todos os seus desejos realizados a pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer contemplando sua imagem e em persistente gratidão e com fé de que ela realmente lhe será dada 8 muita ansiedade não pode diminuir a importância da frequente contemplação da imagem mental junto com a fé inabalável e a devotada gratidão este é o processo pelo qual a impressão é dada a substância morfa e as forças criativas são postas em movimento a energia criativa trabalha através dos canais estabelecidos pelo crescimento natural e da ordenação industrial e social tudo que for incluído em sua imagem mental será certamente trazido a pessoa que segue as instruções dadas acima e cuja fé não se abala o que ela deseja virá pelos caminhos certos da negociação 9 a fim de receber o que é seu quando estiver pronto para vir uma pessoa deve agir de modo que seja mais que competente e se sobressaia em sua posição atual deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização de sua imagem mental e deve fazer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia cuidando para realizar cada ação de forma bem sucedida deve dar a cada pessoa um valor utilitário maior que o valor monetário que recebe de modo que cada transação favoreça mais a vida e deve fixar seu pensamento de prosperidade de modo que a impressão de progresso seja comunicada a todos com quem venha ter contato 10 os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes certamente enriquecerão e a riqueza que receberão está na proporção exata a definição de sua imagem a fixação de seu propósito a firmeza de sua fé e a profundidade de sua gratidão está na ouvida ou até a próxima ls o